Aqui ninguém está fora, a vida não é ok Isso não é tua, vou fazer mais um fim Levanta a derrota, fica a vida da volta Põe a sinergia que ela volta pra mim Pensando bem, já está a fazer um tempo desde que eu não me sinto cheio Bounce back, eu virei as costas a quem dava pain Não andei, assim tanto desde que eu comecei Posso trazer 50 mas a gente gasta 100 Paro e rezo, deixo ao fundo fundir com o brain Isso vai limpar a história há dias que nem cabeça tem Eu preciso de uma vitória, eu bebo mais uma enquanto não vem Perdi oportunidades, acho que para a próxima eu apanho Eles fantasiam com a minha queda, eu sei o quanto querem vê-la Se a indústria é fucked up, eu fico no canto só a vê-la Deus te come no ombro e diz, filho tu tens de ser Voz de retas, energias estranhas tipo cera Basso para te vira, quando o feeling é get away Não fiques à espera que eu me perca nessa pã É que aqui ninguém se afoga, a vida é louca Isso não matou, vou fazer mais um brinde Levanta as derrotas, que a vida dá voltas Põe essa energia, que ela volta para mim Aqui ninguém se afoga, a vida é louca Isso não matou, vou fazer mais um brinde Levanta as derrotas, que a vida dá voltas Põe essa energia, que ela volta para mim Já faz um tempo que eu não vejo a cruz Sip e não diz vodka, got me loose O resto é deitação em honradores Pensavam que era um gold, mas era goose Depois de mim não quero ouvir mais nada sobre eles Bafam naitis, falo aos cotovelos Se me vis num fight é só comigo mesmo É quando eu conto é só comigo mesmo E quando eu celebrar é claro que vai ser comigo mesmo Não quero estar contigo, eu sempre soube estar comigo mesmo Tu dizes que estás comigo, mas será que estás comigo mesmo? Às vezes eu insisto e não consigo estar comigo mesmo E quando eu lá chegar, como é que eu vou lidar comigo mesmo? Dá-me só um blessing Tipo um Eden, quando eu estou na terra, sinto-me um outcast Não quero atenção, eu só quero juntar o cash Eu não quero mais ser modesto, eu quero mesmo que se foda o resto Eu não quero fazer as pazes, só estou mesmo à espera de paz Eu peguei nas minhas fases, mais dark e meti nas minhas frases We flying so high, eu já nem sei como dar um passo E mesmo que as gotas caiam e inudem o meu espaço Aqui ninguém se afoga, a vida é louca Isso não matou, vou fazer mais um brinde Levanta as derrotas, que a vida dá voltas Põe essa energia, que ela volta para mim Aqui ninguém se afoga, a vida é louca Isso não matou, vou fazer mais um brinde Levanta as derrotas, que a vida dá voltas Põe essa energia, que ela volta para mim O que é isso? Legenda Adriana Zanotto